Olá, meu nome é Mário Cadena, eu sou o quarto grande karatê chupinão pela J.K.A. O karatê do tradicional. Então hoje vamos abordar alguns pontos essenciais da aliança nã, tá bom? Bem, primeiro lembra o cumprimento. Faz a bem-feira e oi, né? Na saída, procura. Fica bem a mão oposta, a mão de trás aqui que vai referindo a seitura. Aí defende o Chiu-kei. Em seguida, transfere o peso para a frente. Defende o Bebão-barai e o Chiu-kei, né? Aí gira para trás. Gira bem a puxinha. Aí, Chiu-dã e o Chiu-kei. Transfere o peso. Embaixo para cima. Bebão-barai e o Chiu-kei. Quando descer, olha junto. Chiu-dã e o Monatou-kei. Então daqui, quando sai, põe-lua e tira a raça. Avançou. Defendeu. Defendeu. Avançou. Aí tira a mão. Depois de o Monatou-kei, entra o Coxi, né? Coxi. Dá para não curvar o tronco. Não faça isso. Entra o Coxi. Tira a palma da mão. Girou. E, em seguida, olha por cima do ombro. E, em seguida, o Coxi. Continua o Coxi. Partindo do Coxi. Olho para trás. Puxa lentamente para trás. A mão tem paralela e termina. Cuidado com o negócio da frente. Ela já vem direto ao colchão. Daqui, quando a perna levanta, ela vai flexionar. Não faça isso. Joelho dobrado, né? Olho atrás. Puxa. Daqui, faz o pisão. Defendeu. Por aqui. Defendeu. Por aqui. Então, tira de frente. De frente, defendeu. Aí. Por aqui. Quando faz esse movimento, cuidado com o punho, né? Corrige a mão de trás. A gente segura. Corrige. Solve com o punho. Ficando para dentro. Mantenha o Coxi. Rami. Vai para ele. Rami. Finaliza. Show dentro. Mexa. Ficando para ele. Não importa. Vamos fazer o atleta. Mais um pouco. Um pouco, por dentro. Montar aqui o espírito. 잡ias. Ele acha? É isso aí? Puxa, o cara! Puxa, o cara! Puxa! Então, agora... Puxa, o cara! Puxa! Puxa! Puxa, o cara! Puxa, o cara! Puxa, o cara! Puxa! O que é isso?